Música 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 Ei! Que pega a puta da vez O que está, velho? Não, velho. Llevá-lo para matar ao ogro. Que ativemos aquele ogro, velho, velho. Qual o ogro? Aquele. Aquele te amaste? Aquele que o pichingazo, velho. Que jama brava, velho. Ele não pega ele. Ele não pega ele. Ele não pega ele. Ele não pega ele. Ele pega uma carreira. Mas carreira. Eu estive aqui. Essa mulher ali andava. Era uma louca. Para dizer que havia pequenos pichores também. Ele tirava as pedras aqui. Não, velho, velho. O pimental. Não, velho, calma. Calma, velho. Que pena de nada. importantly. Ai. Jajaja. Jajaja. Não, velho, mentira. O que você está? O que você está, homem? Que joelule, mano Olha, é todo, me raié Pura gallinita Que vergonça Que vergonça É, é só isso, é o de mim O homem Eu, graças a Deus, como eu não me pego com a costumbre Eu já havia abrado um pano Sim, sim Vamos lá, adelante Vamos Eu não vou Partemos, homem Não, homem Imagina Eu prefiro ficar com os montes Imagina para ir a casa dela, eu tenho que passar por aí Ah E não, eu tenho que passar por aí Como você acha que eu vou passar por aí? Ai, gallina Não, 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 não E então porque eu não quero passar por aí, ela deixa a casa? Porque é prevenção Ah, prevenção Ah, prevenção Sim, porque... Isso é mentira Porque eu não tenho a película de Pio, não saem Eu não tenho a película de Pio, não saem É que eu estava com a grande bandela, a levantar a boca É que eu estava com a grande bandela Não, prevenção Não, não vou ficar mal aí Não, que bem Oh, não, que bem Eu li Eu mando Eu atranco Eu atranco Tirei, atranco Tirei atranco Tirei atranco Que huelos por aí? Por aí na manhã Eu não, prevenção Sempre ela está atacando Vamos a ver mais perto. Vamos a ver mais perto. Vamos de mais perto. Você vai para lá? Espere, despacito. Medio, vamos a sacar a ver aí. Pásame. 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 Ele nos diz que é o meu irmão. Eu sou sua mãe. Eu sou sua mãe. Meu irmão. Pásame. Estamos sempre. Pásame. 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 Você prefere ficar no monte? No monte. No街. Pásame. Pásame, limpio. Pásame. Pásame. Eu não vou. Então, você... É chamado Alfa? É um uniforme. Então, como o vai querer a Olga? então? ai que só anda de hum hum não sei assim você acha que? vai ver como que é como que? como que? como que? não, olha não, não eu não vou e de qual então? eu sim sou macho e macho alfa eu não tenho medo então por que não quer passar? que? prevenção prevenção imagina os machos que me vão colocar olha, olha, olha os machos romos assim se fazem a puro macho olha são grandes, que malas morrestes passem passem eu não vou se esse ogrito não vai fazer nada passem é que não disse que é macho é que a Welka é que me vai aceitar mas com essa si a mim vai aceitar e me vai aceitar porque eu quiser caminar a casa já vem aprenda assim como o amigo aqui é o carro que ele tem aqui é o carro que vamos ele está um por aí o que é? mas não estamos falando dele veja, você primeiro já, sim passe, homem passe, homem o que é o que é? o que é? o que é? o que é? não sei não me sento bem não sei se foi bom ter dito meu amigo o que foi bom ter dito pode ser que pode pegar o outro não você fazer nada nada está bem mas mas não não se for E agora como? Se o vejo, se o vejo outra vez como? O vejo de ver as caras. Saber que por minha culpa, minha mãe foi e foi e disse a meu amor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí Não se dá para o que a outra saia Ele disse que era um secreto Que ele ia guardar a minha mãe Porque ele ia sentir mais culpable Se não ia sair E aí Se é um machinho alto Muito bom Que funciona E aí Não vai sim Escaldo, menino, venga! Que macho! Onde estão os churros? Ah, onde estão? Eu sou um macho! Olha, tem sua carne fresca! Su carne fresca, e também os meninos! Que macho! Que pudim! Que não é o doido! Olha, até o que ele vai! Até ele tem mais valor de ir para ir para vocês! E se regressa, olha! Ai, que olor ele faz! Que macho! 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 Ai, venga por favor! Que macho! 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 Amém Que macho! Que macho! Que macho que массa! Agora poder żen! Que macho! Que macho! Então, o corpo de uva, pintura de gallina? O que aconteceu? Você não avisou a minha mãe? Nós vimos! Uma grande penteada que me pegou! Sim, ela me pegou! Bajar os pantaloneses atrás, eram grandes moretes! Aqui ando, onde me pegou! E isso que me le corri? A tua mamã? A tua mamã? A tua mamã? Que não é macho? Não quer a minha mãe? Sim, eu quero e sim sou macho! E por que ela está correndo? Eu não corro a minha mãe! E aí ela quer acercar! Vamos lá e comer, porque ela está atacando todo o corpo. É isso que ele está atacando todo o corpo. Como ela é de mão linda. Não vou falar com ela, porque... A verdade... Chamale! Boa, chamale! Eu acho que estava mal, então eu vou falar com ela Para que ela seja um pouco mais tranquila E então... Sim... Não me está gostando... Já disse, já vou falar com ele Mas por favor... Ah, sim, ele vai aqui Ele vai aqui, ele vai aqui Por favor, ele vai aqui Por favor, ele vai aqui Por favor, ele vai aqui, ele vai aqui Porque ele vai aqui, ele vai aqui E a verdade, ele vai aqui E a coisa? Qual coisa? Ah? Nós sim falamos em claves E já vou voltar a tapizar? E nada... Conquista a ela, homem! A verdade... Shhh... Olha... Su mamã já não me vai andar buscando Não, já somos dele, eu vou falar com ela E a minha casa ainda vai aqui Eu sei que... Eu quero tua amigna Eu quero tua amigna Eu quero tua amigna E eu vou seguir lutando por aqui Não, não... De verdade... É melhor que seamos só amigos E que vamos a seguir Sendo amigos Não quero... Eu quero... E sentira... E sentira... Vamos... O que você estava fazendo? Não sei... Eu quero te ver... Eu quero te ver... Eu não quero problema... Já disse... A minha mãe tem marcial... E me imagina... O que você pode fazer apenas... O que você pode fazer... Por favor... Seguinte... Por favor, sim? Por favor, esse. Ai, não sei, cara, mas a minha mãe vai. Pode?